Agora eu criei o fake! Eu posso zoar todo mundo! Ninguém vai descobrir quem sou eu! Olá você já sabe como identificar um fake então se você não sabe se liga no vídeo que você vai aprender agora segura então primeiramente a gente tem que saber o que é um fake né então fake já com a própria palavra em inglês já diz falso beleza como você vai fazer para identificar ele eu vou ler um passo a passo fica mais fácil mas primeiro vamos saber os tipos de fake efeito agora que eu me parei os tipos de fake agora ficou melhor então os tipos de fake que a gente tem são os espiões o cara não quer saber de nada só quer saber de espionar como sei lá te inveja alguma coisa assim só quer saber espionar esse não é tão agressivo né agora tem os mentirosos e tem uns cara que gosta de xingar ver a pessoa acha incrível a pessoa acha que está segura atrás de uma tela é incrível atrás do computador e atrás do celular eu só ó ó meu Deus do céu aí olha só as ideias da pessoa precisa mais vendo né incrível é incrível mas beleza como você vai poder desmascarar aquele fake eu vou ler duas maneiras aqui infalíveis para desmascarar um fake primeiro você pode pedir para tirar uma foto em específico no caso sei lá fazendo assim por exemplo sei lá com a mão direita no queixo uma foto que ele não tenha no álbum pede de tirar uma foto você no whatsapp pede para tirar uma foto e mandar para você ele não é fake porque que ele vai ter medo de tirar uma foto só que é uma questão é você tem que pedir uma foto específica não vai pedir uma foto fácil de conseguir ele vai lá e pesquisa uma foto no google imagens que é o próximo passo que a gente vai entrar aqui e pronto tá lá já tá resolvido o problema é isso agora basicamente vamos entender como é que funciona a cabeça do fake a pessoa o ser abençoado criou fake beleza o objetivo desse fake infernizar as pessoas sei lá talvez atrapalhar a vida dos outros talvez simplesmente ficar mandando vírus para os outros vai saber essas horas pode ser que sim pode ser que não mas o principal é que você quer saber né porque existe essa praga desse fake ele acha que tá tão seguro assim gente eu não sei se você sabe mas a gente vive na era da informação existe uma coisa chamada conexão reversa eu fiz uma simples pesquisa ali de quanto eu mexia com essas coisas agora nem mexe mais com isso e já dá para identificar o ip da pessoa aí você rastreia o ip da pessoa você descobre portas abertas aí você entra faz o regaço você rastreia de onde o cara tá vindo gente é complicado vocês quer fazer essas porcarias toma cuidado porque você pode ser rastreado por uma pessoa normal imagina pela polícia entendeu dependendo da gravidade não sei se você sabe mas tem uma identificação chamada ip aí você vai fazer o teste por exemplo o cara tá acessando do celular beleza eu estou acessando do celular agora estou invencível ninguém vai me identificar só que não né não sei se você sabe se o celular tem uma identificação chamada mac é como se fosse impressão digital cada aparelho tem o seu aí o cara rastreia o ip pega teu mac já descobre na sua localidade e aí como é que você vai fazer amigo como é que você vai fazer para se livrar eu vou mostrar um passo a passo agora como você identificar a foto você pega uma foto salva no seu computador e rastreia ver se o cara é feio que eu não segue o passo a passo aí é muito bacana vamos lá para o fake vamos começar com essa rebeca santana ou fake vamos lá então seguinte perfil esse aqui né a gente já tá ligado que é uma foto de revista alguma coisa assim modelo né internet vamos lá se liga a gente vai fazer o seguinte agora pega aqui ó e é um perfil bem completo entendeu olha só pra você ver em amigos e tal e tudo mais 14 amigos em comum ó você pegar a foto seleciona ela aqui ó abrir a foto salva ela no computador beleza salvei ai você vai no google imagens www e tal coloca lá google ou senão você só clica só imagens coloca lá imagens do google também serve tá vendo ó esse é o link ó google imagens tudo imagens muito fácil de chegar se você não sabe tem um vídeo explicando aí como é que faz eu salvei a foto na arte trabalho tá aqui a foto do fake clica na foto aí você vai arrastar lá na imagem lá no google imagens e solta ali ó soltou a imagem ela já vai analisar agora olha lá ó fakes morenas e esse não teve nem trabalho menino fake morenas fake morenas oh devise tá vendo aí tá vendo aí vai saber se é um homem se é uma mulher é fake véi é fake é fake aí ó mais que provado que é um fake então cara é isso aí muito fácil joga qualquer tipo de imagem lembrando que lembrando que você pode pegar qualquer tipo de imagem e upar essa imagem tem a opção ali enviar a imagem do pc ou simplesmente clicar arrastar e soltar beleza ele já vai analisar o fake e pronto essa é uma dica muito muito útil porque você pode usar uma foto do whatsapp jogar no computador e pedir para analisar essa foto mas vai saber da onde que vem essa foto se a pessoa falou o nome dela certo sei lá você pegou uma foto fulano falou que é um nome por exemplo maria você vai pesquisar tá com outro nome nada a ver entendeu ou simplesmente a pessoa falou um nome para você mas tem a foto você lá e salve e compara é verdade ou não isso aí para quem gosta de ficar com a pulga atrás da orelha é perfeito e se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar e dar o like a gente se vê no próximo vídeo vamos ao trabalho até a próxima valeu tchau tchau